No vídeo de hoje, eu decidi inventar a nova sopa do McDonald's. Mais propriamente, a sopa de Big Mac. Eu não sei ao certo como fazer isto ainda, mas eu vou tentar juntar o Big Mac com água, triturar aquilo tudo, juntar a batata, juntar nuggets, talvez juntar a Coca-Cola na sopa e vamos ver como vai ficar. Será que vai ficar bom, pessoal? Assistam o vídeo até ao fim. Olá a todos, pessoal! Daqui quem me fala é o Dark e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E eu hoje trago-vos aqui, como puderam ver pelo título, hoje vamos tentar inventar uma sopa de Big Mac. É hora de jantar, eu estava aqui com fome e eu pensei, por que não comer uma sopinha, algo saudável? Uma sopa de batata, de brócolis, assim com cenoura, sei lá. Uma sopa como todos nós conhecemos. Hum, mas Dark Frame queria algo mais, queria algo mais inusitado. E eu pensei, por que não pegarem alguma comida que já estamos habituados, uma comida deliciosa, obviamente Big Mac, e torná-la em sopa? Porque se o Big Mac sólido é bom, em sopa também poderá ser. Então, hoje vamos fazer essa sopa de Big Mac para o meu jantar. Eu não sei, sério, eu não faço ideia se vai ficar bom ou se não vai ficar. Comentem já aí embaixo, pessoal, o que é que vocês acham. Se acham que vai ficar nojento, comentem aí. Se acham que vai ficar bom, comentem também. Enfim, vamos lá preparar a nossa sopa. Alguém também quer comer a minha sopa. E eu sei quem é. Olha quem é ela. Hoje, o nosso jantar vai ser sopa de Big Mac. Não vai não, vai ser o teu. Vais-me fazer essa picadinha? Olha o que eu tenho ali. Mas o Big Mac é bom sem ser sopa. Mas em sopa é saudável. Saudável? Estás maluco? É só triturar Big Mac e água. Com certeza que fica bom. Sim, certeza absoluta que fica bom. O quê? Tu achas que vai ficar mal? Claro que vai. Então porquê? Então por estás a triturar, fazer uma sopa com hambúrguer, tu vais sentir tudo no mesmo sítio. Tipo o bolho, o pão, a carne, a alface. Vai ficar tudo de... Pessoal, ela não conhece os meus dotes culinários, ok? Eu tenho a certeza que vai ficar bom. Ela está a duvidar de mim em vão. E quando eu acabar de fazer a sopa, eu não te vou dar nem uma colherada. Obrigada, obrigada. Nem uma. Vai ser só... Olha, já agora, já que estás aqui, tu vais me ajudar a filmar. Toma, toma, toma. Tá bem. Mas eu não vou comer essa sopa. Ai vais. Ai, não vou não. Eu vou te dar obrigado. Se ficar mal, vamos. Ai, só se ficar mal. Então se ficar bom, somos tu. Claro. Ai, não. E o prato de sopa? Onde é que sopa? É verdade. Não se come sopa em prato, não. Oh, não. Oh, não. És mesmo maluco na cabeça, pá. Olha quem é que quer o Big Mac. Ele quer o Big Mac. Não sei se ele vai querer a sopa. Olha quem é que... Não, eu acho que até a sopa ele come. Este cão, até a sopa vai. Bem, é verdade. Mas eu tive a minha. Sabes que ele come tudo. Iá, pessoal, o nosso cão come papel higiênico, é verdade. Agora sim, posso comer uma sopa em tigela, ok? Meu, eu juro que pensei que eu ia comer a sopa aqui no prato. Meu, eu estou com fome. Não sou eu. Eu não sou eu quando tenho fome. Vai. Não passa o Big Mac que tem que fazer sopa. Pauzinhos. Porquê pauzinhos? Eu estou maluco. Se pergunto, deu. Sopa com... Esqueçam, pessoal. Este vídeo tem tudo para dar errado, ok? Alguém vai acabar a vomitar hoje. Não vou ser eu. O que é que nós temos aqui para a nossa sopa? Obviamente, o nosso Big Mac. Vamos ver se vem em condições. Olha para ele que lindo. Por acaso, vinhas? Meu, este aqui está perfeito. McDonald's está... Calma, calma que ainda tem mais. Mas para as batatas também? Qualquer boa sopa leva batata. E nós temos aqui a melhor batata de todas. Oh, não. Mas batata frita não. Vai ficar incrível, pessoal. Acompanhe até ao fim. E para topping? Nugget. Nugget. Nugget também? Só para colocar em cima. A minha receita é simples. Big Mac, batata e nugget. Vamos ver o que é que vai dar. Ainda posso juntar o ketchup, mas acho que é um pouco exagero, não é? Ah, é um pouco exagero com o ketchup, mas o resto está tudo bem. Com o ketchup já fica estranho. Não, o ketchup é estranho, mas o resto está tudo bem. Meu, e vamos já ao assunto. Eu preciso à beira de água. Então, eu vou buscar água. Só preciso que tu juntes aqui um pouquinho de água. Só um pouquinho. Junta, consoante, a minha receita, junta pelo menos uns 300 mililitros. Acho que é suficiente. Tu estás a inventar. Dark frame de cozinheira. Já não é cientista, é cozinheira. Está bom, não. Está aqui a nossa arma do crime. É isto que vai destruir o Big Mac. Eu acho que isto é mais uma experiência científica. Aliás, isto é um crime. Não, juro que vai ficar bom. Eu juro que vai ficar bom. Confia. Enche-se com água e traz água. A nossa água. Como eu sei que vocês vão fazer esta receta em casa, vamos explicar passo a passo como fazer. O quê? Então, pegam no vosso Big Mac. E eu não sei se é boa ideia colocá-lo já tudo, não é? Porque ele não cabe nesta, sei lá, este é o quê? Um copo de medição? Não sei. Vamos parti-lo ao meio. Que nojo. Primeiro ingrediente. Big Mac inteiro. Olha só. Que nojento. Atenção. Não se desperdiça comida, ok? Tudo lá para dentro. Tudo. Até alface. Tudo. Quanto mais alface, mais saudável a sopa fica. Saudável. Fibras. Ok, segundo passo. Triturar já o hambúrguer. Depois colocamos as batatas, ok? Vamos ver como é que isto fica. What? Pô, isto é potente. Afundamos primeiro o nosso hambúrguer. Já está com aquele aspecto saboroso, não é? É, delicioso. Já está a borbulhar e tudo. Parece o caldeirão da bruxa. Vamos triturar em 3, 2, 1. Meu, isto é incrível. Tipo, isto só desfez um hambúrguer em 3 segundos? Já que a sopa vem toda para aqui, eu vou deixar aqui. Meu, mas cheira tão bem. Mas tão bem. Duvido. Cheira incrivelmente bem. Cheira, cheira, cheira. O quê? Cheira Big Mac. Cheira muito bem. Eu até arriscaria em provar assim já. Que nojo. Falta sal. Falta sal e pimenta. Segundo ingrediente, batata. Toda a batata. Voltamos a triturar. Ok, agora já parece ser mais uma sopa. Ok? Há pouco estava muito líquida ainda. Agora sim, já está mais com a consistência de sopa. É por isso que as mães juntam sempre a batata à sopa, não é? Elas sabem tudo. Têm sempre razão. Visualmente isto não é muito atraente, não é? Olha aí. Isso parece papa de aveia com o vomitado. Vamos fingir que está tudo bem. Terceiro ingrediente. Nuggets de McDonald's. Eu vou juntar dois nuggets apenas. E os outros quatro servem como topping da nossa sopa. Porque vai que corre tudo mal. Ainda tenho estes quatro nuggets, ok? A sopa vira tipo um molho para nuggets. Triturar nuggets. Ok pessoal, vou colocar um pouco mais de água aqui porque isto agora está a parecer um puré e não uma sopa. Eu acho que precisa um pouquinho mais de água e fica no ponto. Ok pessoal, já colocámos aqui mais água no copo. Vamos ver se fica mais parecido com uma sopa agora. E tu vais para mais aí? Achas que já não chega? Não, ainda falta um ingrediente especial. A nossa amiga e conhecida Coca-Cola. Oh não! Só para dar assim um toque doce, sabes? Está completamente cheia. Um pouquinho de Coca-Cola. Assim. É suficiente, ok pessoal? Só para dar aquele toque doce. Tens aí uma refeição completa numa sopa. Esta refeição acaba com a fome no mundo, entendes? Esta sopa é a sensação do momento. Dark Frame inventou a sopa. Olha lá, alguém vir aqui jantar e tu servir desta sopa. Meu, calma. Vamos ver o sabor primeiro. Cheira mesmo àquele molho de Big Mac, sabes? Bora pessoal, vamos colocar então a nossa sopa na taça. 3, 2, 1, vai. Olha aí, está bem espessa, mas é mesmo assim pessoal, devido à batata. Por muita água que eu tenho de juntar aqui, isto vai ficar sempre com esta consistência estranha. Ok, eu acho que assim é suficiente, não é? Achas que está agradável? Chega lá. Ele gosta. Ele gosta. Se ele deu a lambidinha, é porque gosta. Ele não gosta de tudo. É como eu. E agora para finalizar pessoal, vamos colocar o nosso topping de nuggets. Olha isso, sopa gourmet. Ah, que bom. E esta pessoal, é a nossa sopa de Big Mac. Já cheira à Big Mac pessoal. Este é o momento. Vamos fazer a nossa prova da nossa sopa de Big Mac. Ai, ai, estou com medo. A consistência está um bocadinho duvidosa, mas eu acho que o cozinheiro de ArcoFrame vai surpreender. Achas mesmo que isso vai estar bom? Epá, a consistência está ótima. Achas que isso é bom? Não sei. Tem um pelo. Deve ter voado um pelo do Zugi aqui para dentro. Três, dois, um. Então. Sabe de muita carne. Epá. É horrível, aliás. Eu sabia. É horrível. Eu realizei. Mas é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Fiquem bem. Até a próxima. Ah!